Estamos de volta e você pode ligar e participar 3307-3951 e 3307-3952. Já imaginou um grande espetáculo rolando dentro da sua casa? Filmes, esportes, notícias, desenhos e muito mais bem aí na sua sala? Você e sua família podem ver tudo isso com a Sky. Adquira agora o seu Sky pré-pago por 12 vezes de R$ 49,90. O equipamento é seu e você pode fazer recargas com canais pagos quando quiser e puder. E o melhor é que ele já vem com um ano de recarga do pacote Sky Fit. Para fazer recargas é muito fácil. Basta ligar, acessar o site ou ir até uma casa lotérica e pronto! É mais liberdade e conveniência para você aproveitar o melhor da sua Sky. Esperando o que, hein? Ligue agora mesmo para R$ 3.004,29,90 e adquira o seu equipamento por 12 vezes de R$ 49,90. O espetáculo já vai começar do HD ao pré-pago. A Sky é um espetáculo. Sky, você na frente sempre! São 11 horas e 17 minutos! Cadê o Cuco? De novo, mais uma vez. Quero mandar um beijo. Quero mandar um beijo para a Ágata, lá do Petrópolis, que está pedindo um beijo para a vó dela. Como é o nome da vó dela, Ivan? Maria das Graças. Beijo, peixinho, coração escórdio. Para todo mundo de Petrópolis, em especial para a Ágata e para a Maria das Graças. Para a Luana também. Está de lá de Petrópolis, né, Luana? Um beijo para a Luana. E Luana, minha filha, me diz aí, está pagando os R$ 3,00 da passagem de ônibus? Está vindo com a tua irmã? Está vindo de carona? Como é que está vindo? E a conta de água, como é que está? A conta de água, a gente vai sentir lá no final do mês, o pagamento desse mês. A Luana está dizendo agora que vai sentir o peso da conta de água no final do mês. Pois é, minha gente. Como se não bastasse a notícia que a gente trouxe para você ontem, que o aumento da passagem de ônibus começou aí no domingo, passou de R$ 2,75 para R$ 3,00. A conta de água também foi reajustada e é final do mês que vai sentir o peso, olha, no bolso. Vamos ver agora aqui na tela. Na correria do dia a dia, o uso da lavanderia é indispensável para esse representante comercial. Costumo trazer toda semana, em torno de R$ 100,00 de consumo de dinheiro. Já a Silvana traz algumas peças de vez em quando. Por exemplo, a roupa que estou trazendo hoje, eu faço o quê? Desde outubro do ano passado que eu não trazia. No entanto, hoje eu estou trazendo acho que umas seis peças de edredões. Nesta lavanderia, o consumo de água costuma ser de R$ 3.200,00 por mês. E olha que a conta vai aumentar ainda mais. A nova tarifa começa a valer a partir de hoje. O aumento vai ser de 3,66%. Ainda assim, é menor do que no ano passado, que aumentou 5,60%. Mas aqui o reajuste não deve ser repassado ao cliente, porque já houve um aumento em outubro do ano passado, de R$ 1,00 em algumas peças. A que consome mais água é o edredom. Ao todo, são lavadas 350 peças por dia. A ideia é não aumentar o preço e continuar com a mesma qualidade do serviço. Eu tenho uma boa aceitação e com isso a gente tem um volume e consegue ir driblando essa situação. Mas é difícil, mas a gente tem conseguido. Mas este acréscimo reflete ainda mais para quem paga a conta e não tem água. Nesta vila, por exemplo, as pessoas estão há duas semanas sem o serviço. Pelo menos 26 famílias são prejudicadas. Aparando água pingando na torneira, para fazer comida, para beber, para tomar banho. Carregando água no posto de gasolina aqui na esquina. Quer dizer, os homens tomam banho no meio da rua e as mulheres estão em casa, mas nós carregamos. Mas a falta de água é um problema que atinge todas as áreas da cidade. Na Compensa, Zona Norte, revoltados, os moradores fecharam a rua e atearam fogo em pneus. A gente está há seis dias sem água aqui, a gente não tem água e a gente não sabe mais o que fazer. Eles não atendem a gente, a gente liga para lá e não dão nenhuma resposta. Eu tenho um lanche aqui, estou tendo prejuízo, porque eu não estou podendo fazer o que eu faço todos os dias. Tem senhor idoso aqui, roupa para lavar, casa suja, está muito difícil. Nós não temos água nem para beber. Mas essa é uma realidade que ainda está muito longe da dona Nazilda, da dona Valdina e de tantos moradores aqui da capital que sofrem com o problema todos os dias e ainda vão pagar mais caro pelo serviço. Eu acho que tem gente que diz, ah, quer saber de uma coisa? Eu não vou nem mexer na minha cabeça com o negócio de aumento, porque eu não tenho água mesmo. O que é um absurdo, a gente vê o contraponto aqui, a gente mostrou aqui dois lados dessa matéria. A gente mostrou dois lados aqui, mostrou o lado do empresário que às vezes engole o prejuízo, segura a onda do prejuízo para não perder o cliente, porque se aumenta a água e ele não reajusta o preço da lavagem, ele está dando uma maneirada ali, segurando um pouco o prejuízo, apesar de ter tido um reajuste em outubro, mas o reajuste de outubro já foi em consequência do reajuste dos 5% da água do ano passado. O natural seria que ele reajustasse agora em 2015 com esse novo reajuste da água também, mas não. O que o empresário faz? Dá uma segurada, dá uma maneirada aí, engole aí um pouco aí, diminui um pouco o lucro para poder manter a fidelização do cliente. Agora, é um problema realmente a gente enfrentar ainda esse tipo de protesto. Aumenta a água, aumenta a taxa e aí a gente traz aqui a população, que não é aquele comerciante, não é aquele que tem lucro com a empresa, é a população que quer água não para lavar o edredom, para poder cobrar lá o valor do serviço, mas para lavar a louça, para lavar a casa, para dar descarga lá no vaso sanitário, é para isso, para fazer a comida. Isso aqui é uma tristeza. Mais uma vez eu reitero, como falei ontem, aqui com relação ao aumento da tarifa, se a tarifa aumentasse, fosse tudo lindo, transporte público fosse ok, se a gente tivesse os terminais de primeira linha, seguro, com banheirinho lá para a mulherada aí, quando estava no aperreio aí, e aí a gente tivesse aí um terminal bem legal, pode aumentar a tarifa que até eu andava de ônibus. Sem hipocrisia, estou falando sério, porque para mim era muito melhor que a gente só pegasse ali o ônibus, chegasse no trabalho, não tivesse que ter esse trabalho de... Não tivesse que estar ali dirigindo o tempo todo, mas não dá. E se a gente pegar o... Chega no terminal, o terminal corre risco, então não dá para a gente enfrentar isso. Agora, se tivesse o aumento da tarifa de água e tivesse água nas torneiras, eu quero ver se ia ter protesto. Volta lá, Cristiano Loureiro, quero ver se ia ter queima, queima, bateu, olha aí, quero ver se ia ter isso. Eles pagariam a diferença. Pode ter certeza. Pagariam sem reclamar, desde que tivesse a água na torneira. Olha só, em nota, a Manaus Ambiental informou que na semana passada fez a manutenção técnica na compensa e que apenas uma rua continua com o problema. E vai ser preciso fazer obras no local para que o abastecimento volte à normalidade. Já na vila, que você viu na reportagem, uma nova rede de distribuição vai ser instalada e a gente espera que esses moradores, que essas pessoas que moram ali na vila, resolvam o problema e tenham água nas torneiras. Porque, olha, eu vou te falar, não tem coisa pior do que uma pia com a louça suja e você não poder lavar porque não tem água. Bora lá? 11h23, vamos saber onde é que está a Tiana Sobeira, tá? Tá lá no bairro João Paulo. Tá aqui, olha, preparadíssimo. Vai trazer para a gente a denúncia da comunidade. Eu já estou até vendo. Tu estás aonde, minha filha, mesmo? Tá mesmo no João Paulo ou tá no Ramal? Porque tá parecendo um Ramal essa rua aí. Já sei, vou adivinhar. Vou adivinhar a denúncia. É infraestrutura? Infraestrutura. Certei. Isso parece uma carta marcada diariamente, Márcia. Uma carta marcada diariamente. Isso acontece aí, Márcia, aqui na Rua Sena, que o bairro é o João Paulo II. Há mais de 30 anos existe o bairro, numa das áreas que mais cresce aqui em Manaus. Zona Leste de Manaus, mais de 500 mil pessoas. 500 mil pessoas moram aqui. Zona Norte também, que são as duas áreas de maior denúncia no programa agora, é também uma das áreas que mais cresce. E aqui nesse ponto onde eu estou, na Rua Sena, há dois meses, a Prefeitura deixou uma tubulação que está aqui nessa rua. Aqui nesse ponto é onde está a construção de uma pseudo rua. Mas quem vai explicar também para a gente, desde quando a Prefeitura está no local, o que a gente vê aqui, Márcia, primeiramente, é que o que seria a continuação de uma rua, olha o tamanho. Aqui era o escadão onde todos trafegavam para poder chegar ao lado de cima e à principal do João Paulo. Hoje as pessoas, do que antes existia um escadão, com a promessa da Prefeitura, da conclusão da rua, hoje o que resta é essa ribanceira. Seu Cleomar já mora aqui há algum tempo e vai falar para a gente que sofria antes com a água que caía dentro da sua casa, agora, depois da construção de um esgoto bem na porta da sua casa, não cai mais água. Mas, em compensação, não tem como andar. Em compensação, quando a gente quer ir trabalhar, não pode. Tem que ir por essa rua dali, porque aqui fica tudo na lá, não dá para a gente subir. Isso daqui tem quanto tempo? Dois meses mesmo? Dois meses, quase uns três meses. Agora o senhor leva quanto tempo? Antes você subia aqui, o senhor subia aqui o escadão, custava mais ou menos uns dez minutos, agora quanto tempo para chegar lá? Uns quinze, vinte, quase que a gente vai se segurando aí quando chove, né? E agora caiu o churueiro, tá aí, vocês estão vendo aí o bueiro que está abrindo a cratera aí, né? Está abrindo uma cratera. Aqui é conhecido como buracão, né? É, é um buracão bem falado, é um que fica do outro lado, mas aqui também já está quase virando um buracão. Quase virando um buracão, né? Um buracão. Moradores feito ele aqui, o Sidomi está filmando, que já estão aqui há bastante tempo também, eles falam aqui que só prejudicou, ao invés de ter melhoria, piorou aqui, né? Primeiramente, muito obrigado à imprensa, o SBT, né? E a vocês, jornalistas. Pior, eu estou com sete meses que moro aqui, e que nem ele falou, tinha uma subida para a gente subir. Inclusive, ficou pior. Quando chove, a gente, em vez de subir antes, antigamente nós subia aqui, agora nós tinha que arrodear para meia hora, uma hora, no máximo, para chegar em casa. Eles prometeram de concluir e está aqui, ó. Vieram com não sei quem. Não falaram nada, não disseram nada, se iriam concluir, nem nada, nem? Antes da política, vieram alguém falar que antes da política isso aqui estava concluído. Só que está aí, ó, o dinheiro nosso está aqui, está jogado aqui, ó. E ninguém vem, ninguém fala nada, ninguém fala nada, ninguém diz nada. Isso aqui vai ficando, vai acumulando, a chuva cai? A chuva cai, a água cai, a rua quando chega, a energia que é bom. É um posto e outro não. E ninguém pode reclamar, ninguém pode falar nada, porque não aparece ninguém. Agora, se for funcionando de política, eu acho que tem alguém aqui. Márcia, e o detalhe aqui, o que ele fala, é que a gente verifica que são várias casas que tem aqui nesse ponto, né? Aqui nessa área, mais ou menos, são umas 200 famílias que tem aqui. A gente percebe que a prefeitura deixou o trabalho, não concluiu, e eles não sabem o que fazer. O senhor também é um dos moradores. Olha só aqui, Sidomi, vamos pegar aqui, esse senhor aqui descendo aqui. A dificuldade dele descer, que ele vem com as comprazinhas dele, ó, a dificuldade que ele tem. Parece que tá na zona rural, meu amigo. É na corrida. Eu vou esperar o senhor chegar aqui pra falar comigo. Tá na peleja? Na peleja? Tá correndo de mim, que eu tô sabendo, né? Pra descer aqui é difícil? É difícil, senhora. Todo dia o senhor faz esse trajeto? Não, essa rua aqui, eu custo passar aqui. Aí quando passa, o senhor tentou descer aí? Descer por aqui devagar. Seco dá pra descer? Não dá, mas quando chove não dá não. Antes no escadão era mais fácil? Era, mas agora tá meio difícil. Tatiana? Quanto o molho aí da pimenta de cheiro? Ah, as pimentas. Dois reais a pimenta e o tomate? Dois reais. Márcia, pode falar, tô na escuta. Ele tá vendo, quanto é que tá aí essa... Fique aí, não sai não. Quanto é que tá a sacolinha do cheiro verde aí? Quanto é que tá a pergunta dele? Rapaz, cheiro verde não tem não, mas serve uma pimentinha de cheiro, Márcia? Já acabou já. Cheiro verde acabou. Tem aqui, a pimenta de cheiro tá dois, o tomate tá dois. Não dá nem pra fazer o vinagrete. Não dá nem pra fazer o vinagrete, amiga. Mas, Márcia, o vinagrete eu acho que dá se ele escorregar. Se ele escorregar ali. Obrigada, querido. Bom trabalho, senhor. Se ele escorregar aqui, ele não vai virar um vinagrete não, minha amiga. Ele vai virar uma salada mista. Como é que esse pessoal faz pra pegar o ônibus? Como é que esse pessoal faz pra pegar o ônibus? Pra sair daí, desse meio que eles estão aí. Como é que eles fazem? Isso a gente vai falar, Márcia, daqui a pouco a gente vai entrar com você. Mas lá pra baixo nós vamos falar com alguns moradores também que foram prejudicados, não somente pelo coletivo, que eles não conseguem mais chegar a tempo, pelo trabalho. Quer dizer, aumentaram, então, pra poder ter acesso no eucalipto, eles sobem pra aí a principal. Sai da Sena e vai pra eucalipto. Mas daqui a pouquinho a gente retorna com você diretamente aí dos estúdios, daqui do bairro João Paulo II. Onde a gente vai explicar também que o comércio aqui foi afetado, não somente a vida dos moradores. Retorno com você diretamente dos estúdios e te deixo com essas imagens aqui da Rua Sena. O que seria uma rua aqui no bairro João Paulo II. É contigo, Márcia. Obrigada, Tatiana Sobreira. Que rua, minha gente. Isso não é rua, não. Isso aí é um barro danado aí. A gente já manteve contato com a Secretaria Municipal de Infraestrutura, porque quando a Semif tá indo, quando a Tatiana Sobreira tá indo pra lá com o milho, a gente já tá voltando com o cuscuz pronto. Quando ela tá indo lá pro município, a gente já tá mantendo contato com a Secretaria Municipal de Infraestrutura. Olha só as condições, olha o perigo dessa pessoa descendo ali. Olha só, olha só as condições. O perigo da pessoa descendo aí. Tatiana Sobreira tá lá no bairro João Paulo e vendo o risco, vendo a falta de qualidade de vida, vendo toda essa vida que essas pessoas têm, precária. Porque não tem acesso, não tem uma rua organizada, asfaltada, com acesso livre aí, pra gente poder pegar um ônibus, o ônibus poder passar, o transporte público poder passar perto da casa. Isso é uma tristeza. A gente vai esperar que a Secretaria Municipal de Infraestrutura responda essa situação. E quando é que vai trazer essa reforma e esse reparo na rua ali do bairro João Paulo. E daqui a pouco a Tatiana Sobreira vai voltar respondendo a minha pergunta. Eu perguntei dela como é que funciona o transporte coletivo. Ela vai voltar ainda nessa edição do programa da comunidade me respondendo a pergunta. São 11 horas e 30 minutos, você que tá aí do outro lado, liga pra gente, participa. 11-3307-3951-3307-3952. A gente vai sair do bairro João Paulo e vai lá pro Pauini. Tem telespectador ali no programa da comunidade falando com a gente do Pauini. Antes de mais nada, um beijo pra todo mundo que tá acompanhando a gente, Pauini. Alô. Com quem eu falo? Oi, Sebastião. Tudo bom, Sebastião? Tudo bem, boa tarde? Boa tarde. É porque eu queria... Manda tua denúncia. É porque eu queria desistir a situação da cidade. A cidade tá muito feia, com as populações. Tá um caos de pautão na cidade. E falta de infraestrutura em Pauini também, viu, diretor? Preste atenção. Ô, Sebastião, você tem WhatsApp? Tenho, mas eu tô comendo as fotos da cidade, das ruas, só o buraco. Mandou as fotos pra gente agora? Sim. E vou tentar mandar aí pro editor pra gente ver se a gente consegue mostrar a situação de Pauini, do município de Pauini, pra gente mostrar a situação que a gente aqui dá notícia do interior e da capital também. Sebastião, é só infraestrutura? Tem mais alguma denúncia, algum problema aí? Tem, a prefeitura virou, as escolas populações, não tem nada que se possa fazer lá. Entendeu? A cidade tá entregue a... A obra e o quadro, eu acho que é. Tá entregue as baratas. Tá entregue as baratas. É um problema. Sebastião, obrigada. Diretor, vamos tentar resgatar aí, puxar essas fotos lá de Pauini pra gente mostrar aí. Tentar manter contato, ver se consegue falar com a assessoria de imprensa da cidade, ver se tem uma representação aqui, falar com o prefeito, pra gente saber o que é que tá acontecendo e por que que tão ligando pra cá. Presta atenção, morador de Pauini ligando e reclamando da infraestrutura. A gente sai lá do interior, volta aqui pra capital, vai pro Monte das Oliveiras, é isso, diretor? Vai pro Monte das Oliveiras ouvir a denúncia da comunidade, porque o telefone tá ligado e a gente mantém um contato aqui direto com você que tá aí do outro lado. Alô? Alô? Com quem eu tô falando? Oi, Jacema, aqui do Monte das Oliveiras. Oi, Jacema, bom dia. Bom dia, minha linda. Como é que tão as coisas aí? Tá tudo bem, minha querida. Eu liguei só pra fazer a minha parte, agradecer, eu fiquei muito feliz, muito, muito, muito mesmo. Agradeço primeiro a Deus e, em segundo lugar, você aí, Amaral, e a sua produção, viu? Porque eu fiquei feliz de saber que eu pego a pena pra vocês e que vocês me atenderam rapidamente, linda. Olha só, Iracema, a gente não fez nada que a nossa obrigação não, a gente tá aqui é pra isso, viu? Ô, meu amor, muito obrigado, obrigado mesmo. Olha só, muito obrigada, viu, Iracema, pelo retorno. Não precisava, que a gente tá aqui é pra isso, mas a gente também quer agradecer a Secretaria Municipal de Limpeza Pública, que foi lá, fez ali o reparo que precisava, atendeu a denúncia dos moradores. Isso é que é bom, viu, Ivan? Olha, eu vou te falar uma coisa, como é bom a gente receber essa ligação. Não porque a gente quer agradecimento, que a gente não tá aqui pra isso, não. Se ligar agradecendo, ótimo. Se não ligar, não tem problema. Porque a gente tá aqui é pra trazer dignidade às pessoas da cidade, trazer dignidade às pessoas da capital. Porque a gente quer que toda a nossa cidade seja bonita, seja, tenha uma infraestrutura legal, com a limpeza bem organizada, é isso que a gente quer. Iracema fala com a nossa produção, agora a gente quer mostrar esse posterior. Pro pessoal de casa não pensar que a gente só mostra as coisas ruins, não. Quando o Poder Público trabalha, limpa e faz o serviço direitinho, a gente também tem que mostrar. Pra dar essa prestação de contas pra quem tá do outro lado. Então, olha só, diretor, já combina aí direito com a produção, a mesma produção elogiada aí pela dona Iracema. Viu, Ingrid? Viu, Daiane? Viu, Vanessa Goldin? Conversa aí direitinho pra mandar uma equipe lá, pra gente trazer amanhã como é que tá lá o Monte das Oliveiras, viu? Que a dona Iracema já tá feliz e a gente, consequentemente, fica feliz também. 11 horas e 34 horas. Vamos aproveitar esse ânimo, essa alegria aí, essa felicidade, dessa prestação de contas aí da dona Iracema, que eu vou te dar uma dica. Vem aqui comigo, vamos lá. Quer ficar em 2015 mais fininha, mais sequinha? Perca 5 quilos ou mais e comece o verão em forma com o Lipomax Plus, associado ao Lipomax Shake. Vamos ver esse depoimento? Olha só. Eu tenho um grande problema. Eu engordo e emagreço muito fácil. E aí, eu até consigo perder peso fazendo as dietas, mas o problema é manter esse peso, né? Aí, eu comecei a tomar o Lipomax e eu consegui o que eu queria, porque além de perder todo o peso, que eram 12 quilos a minha meta, eu agora consigo manter isso, que pra mim é o mais importante. Bom, o Lipomax eu adoro. Viu só? Lipomax funciona. Os comprimidos de Lipomax agem no controle e redução do apetite, na eliminação da gordura abdominal e no funcionamento do intestino, ajudando na redução do peso. E para emagrecer ainda mais, substitua uma das refeições por Lipomax Shake. Olha aqui, esse aqui, ó. Lipomax Shake é prático, vem assim, em sachê e já possui leite. Basta adicionar água. A linha Lipomax, você encontra em todas as farmácias do Brasil e a preços promocionais, as farmácias Angélica e Farmabem. Eu disse Angélica e Farmabem. A linha Lipomax tem a garantia de qualidade. Dive com Farma. Não aceite outro. 11 horas e 36 minutos. Vai, separa o tapão aí, Cristiano. Separa o tapão. Eu quero ver de novo aqui o tapão. O PM deu um tapão no cara que tateou fogo na casa da vizinha. Olha o tapão, olha o tapão. Ainda nessa edição do programa da comunidade, você vai ver aí. Olha aí, olha o tapão. Olha o tapão que ele leva. A gente vai saber já já por que o policial militar deu esse tapão. Tem uma justificativa. Tem um motivo. E a gente vai saber já já. E ainda, no próximo bloco, a gente vai saber também as notícias de Quari. O cerco tá fechando. O cerco tá fechando. O pessoal que saiu quebrando tudo lá na cidade. A polícia tá chegando perto. A polícia vai pegar quem foi que quebrou tudo. Porque quem é vândalo, quem comete aí bandidagem, ficar quebrando as coisas, também é criminosa e a polícia vai pegar. É já já, depois do intervalo.